Olá, tudo bem contigo? Aqui é o professor José. Nós vamos estar resolvendo aqui sete questões de matemática básica. A primeira diz assim, a metade da metade de 80. Vamos embora então. Quanto que é a metade de 80? Primeiro nós vamos fazer a metade de 80, de trás para frente. A metade de 80, 40. Estamos numa tarde chuvosa aqui no Mato Grosso. A metade da metade é de 80. A metade de 80 é 40. E daí nós vamos pegar agora 40 e dividir por 2 novamente, que vai dar 20. Ou seja, a metade da metade de 80 dá um total de 20. Vamos para a próxima questão. Qual o valor de 10% de 80? Fácil, né gente? Toda vez que eu quiser achar 10% de um número, eu pego esse número e divido por 10. Toda vez que eu divido por 10, vou simplificar aqui, esse zero, esse zero, vai dar 8. Então, 10% de 80 é 8. Gente, eu preciso de um favor seu. Faça aquele famoso se, se, se. Curta, compartilhe e comente. E aí no se inscrever, tem um sininho aí. Eu não sei se você ativou todas as notificações. Dá uma verificada se você é inscrito no nosso canal. Tem que ativar todas as notificações para você receber as notificações de todos os nossos vídeos. Então, é muito importante para nós isso daí. O nosso canal teve uma baixa muito grande. Eu estou achando que é isso. O pessoal não está aí ativando o sininho. Tá bom? A parte da matemática estuda números. Quem é a parte da matemática? Qual é a parte da matemática? Estuda números. A aritmética. A quarta parte de 80 é quanto? A quarta parte de 80, nós temos que pegar o 80 e dividirmos por 4. 80 dividido por 4 é 20. E aí nós vamos fazer o quê? 20 menos 5, que dá um total de 15. Ficou aqui a letra B. Gente, isso aqui caiu num quiz que nós montamos de matemática. Inclusive, se você quiser participar dos quiz ao vivo conosco, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Gente, somando 1.000 mais 100 mais 10 e mais 11, vai ficando tudo assim. 1.000 é um milhar, mais 100 é uma centena, mais 10 e mais 11. Então, essa soma vai dar o quê? 1.111 ficou aí a letra C. Não tem muito segredo para esta questão. Vamos aí para as próximas questões. Dois metros cúbicos de GLP líquido pesam 1.140 quilos. Qual o peso de 5 metros cúbicos de GLP líquido? Corrigindo aqui, é metros cúbicos, não é metro quadrado. Então, dois metros cúbicos custam 1.140. Nós vamos fazer uma regra de três. Se dois metros cúbicos pesam 1.140 quilos, um metro cúbico, você tem que concordar comigo que é só dividir por dois. Daqui para cá, você divide por dois. Aí você vai achar o quanto pesa um metro cúbico. E para achar 5 metros cúbicos, que é o que ele quer aqui, qual o peso de 5 metros cúbicos? Aí você vai multiplicar isso aqui por 5. Então, 570 vezes 5, 2.850. Isso aqui é uma questão que caiu no concurso da Sesc Grand Rio. Vamos para a questão 7. A mensalidade da faculdade de Rafael é 1.560. Entretanto, efetuando o pagamento até a data do vencimento, Rafael tem direito de 15% de desconto. O valor da mensalidade da faculdade de Rafael pago até a data de vencimento é quanto? Então, uma forma rápida de fazer isso aqui, pega o 1.560 e multiplica direto por 0.85. Eu vou explicar para você. Porque se de 100% você tirar 15%, você vai ter 85%. Que na matemática, esse 85% nada mais é 85% é a mesma coisa que 85 sobre 100, tá? Que vai dar o quê? 0,85. Eu sei que você pode tirar 15% desse valor, fazer uma regra de 3 e depois você diminuir, pode fazer. Mas esse jeito aqui eu gosto muito de fazer, até ajuda aí quem está estudando para concurso, às vezes faz até mais rápido. Então, se você pegar 85% disso aqui, basta pegar o 0,85, multiplicar por 1.560, vai dar 1.326, tá? Então, não seja aquela pessoa caxias assim, seja aquela pessoa chata, que só quer aprender a matemática de um jeito, né? Porque quanto mais formas diferentes você dominar, você vai ter mais condições na hora do concurso de acertar as questões, né? Que às vezes não sai de um jeito, mas sai do outro, certo? Então, fique aí com o nosso vídeo, tá? Não esqueça, gente, a gente passou por uma dificuldade muito grande no canal, diminuiu muito, né? Então, para esse canal aí continuar te entregando as coisas, faça isso, tá? Isso é sério mesmo. Se você não fizer isso, até o YouTube não vê o nosso canal como relevante, né? Então, você vai, curta, compartilha e comenta, tá? Faça esse favor aí para nós, se inscreva no nosso canal. Jesus, ele ama você, tá? Tem um projeto todo especial na sua vida. Por isso, busque ao Senhor, a Bíblia fala isso, né? Busque ao Senhor enquanto se pode achar, tá? Não vá para o caminho errado, vá para o caminho de Deus.